Agora note, pessoal, que eu tenho o corpo do paciente em semidecúbito ventral, lembra? Posição de swimmers, nadador, twinning, por aí vai. Mas observe que agora eu peguei aquele risquinho vermelho, né? Que iria condizer com a linha média sagital do crânio, pessoal. Eu fiz uma inclinação deste crânio. Quando eu faço essa inclinação, eu também estou oferecendo para a imagem radiográfica uma projeção equivocada do que realmente é a anatomia do crânio.